Fala pessoal, aqui é o Gustavo do Estúdio Efêmero e hoje eu tô aqui com um vídeo pra conversar sobre as diferenças entre o microfone condensador e o microfone dinâmico pra voz. Com a intenção de manter esse vídeo um pouco mais didático e fácil de entender, eu vou separar ele em três partes. Primeiro, a construção dos microfones. Segundo, a diferença sonora entre os microfones. E terceiro e último tópico que vai ser por que a gente sempre vê o microfone condensador em estúdios. Antes da gente entrar na diferença entre as construções desses dois tipos de microfone, vou primeiro deixar avisado pra vocês que se vocês estão sofrendo pra gravar a voz ou estão querendo melhorar a gravação, melhorar a sua mixagem, melhorar a sua produção de voz, eu vou encorajar você a olhar o primeiro link aqui na descrição, que é um curso novo que eu tô lançando agora dia 3 de fevereiro, guia definitivo de produção vocal. Então, dá uma olhada lá. Então, chega de propaganda agora, vamos começar esse vídeo. Quando a gente fala desses dois tipos de microfone, a gente tem que ter em mente que a construção deles é completamente diferente. Essa aqui funciona com uma bobina elétrica que se move pra frente e pra trás, e essa movimentação vai ser captada e lá, 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 etc. Então, bobina. Essa aqui vai funcionar basicamente com um capacitor, o condensador que a gente chama. Na verdade, a palavra condensador que a gente usa é a mesma coisa que capacitor. Então, o funcionamento desses dois tipos de microfone vai ser diferente, porque a construção deles é diferente. Inclusive, vale a pena mencionar que o condensador precisa de um negócio que a gente chama de phantom power. Então, ele precisa de 48 volts de energia pra ele funcionar. Eu tenho um vídeo que eu vou linkar aqui em cima que eu explico exatamente como isso funciona. Mas a maior consequência que isso nos traz da construção dele ser diferente é que o microfone dinâmico vai ser menos sensível do que o microfone condensador. O que isso significa pra gente na prática? O microfone condensador vai captar mais o som. Mesmo que a gente esteja longe, ele vai captar bem, ele vai captar os sons ambientes muito bem. Enquanto o microfone dinâmico, ele precisa de uma fonte sonora com mais volume pra ele realmente funcionar, pra ele mexer a bobina. Então, pra quebrar a inércia, basicamente, quebrar a inércia desse microfone pra ele começar a captar, é mais difícil do que esse. Esse vai captar com muito mais facilidade. Isso também pode significar que no microfone dinâmico você vai ter que ficar um pouco mais perto do microfone pra ele funcionar na melhor qualidade possível. Com certeza, assim, nove de dez vezes, você vai ter que aumentar mais o ganho da sua interface quando você usa o microfone dinâmico do que quando você usa o condensador por causa dessa questão da sensibilidade. Inclusive, quando a gente fala de microfone dinâmico, o mais comum, o lugar mais comum pra gente ver ele é no palco. E por que que acontece isso? Ele é um microfone que é muito mais robusto do que um microfone condensador. Não que o microfone condensador vai quebrar com facilidade, mas que você pode passar em cima de um microfone dinâmico com caminhão e provavelmente ele vai continuar funcionando. E também tem um detalhe de que você segurando o microfone dinâmico na mão, em geral, ele faz muito menos barulho do que se você estivesse segurando o microfone condenser. Então, pra poder ter esse uso segurando na mão, o microfone dinâmico vai funcionar muito melhor. E também voltando pra aquela ideia de que ele é menos sensível. Então, num contexto de um palco, pode ser melhor pra ele não captar muito os sons que estão em volta dos instrumentos que estão tocando, da bateria que está junto, etc. É lógico que hoje em dia a gente vê vários microfones condensadores que são desse formato aqui, que são microfones condensadores de palco, mas eles têm um sistema interno que vai diminuir o ruído de você manusear o microfone e também, normalmente, eles vão ter um padrão polar mais específico pra ajudar a rejeitar mais os sons que estão em volta dele. Se você não sabe o que é padrão polar, também é mais uma coisa que a gente discute no nosso curso. Então, dá uma olhada aí. E além disso, lógico, por ele precisar do Phantom Power, que aqueles 48 volts de energia é mais uma coisa pra dar errado no palco e não é super desejado. Então, por isso que a gente só vê em produções maiores, o pessoal usando condensador no palco. Mas, nosso foco aqui, o que eu tô falando, não é sobre palco. O que eu quero falar com vocês é sobre o uso desses microfones em home studio. Quando a gente fala de home studio, o dinâmico tem uma vantagem muito legal, que é esse lance dele rejeitar melhor os ruídos. Então, você consegue gravar em um lugar que seja um pouquinho mais barulhento do que você conseguiria com o condensador. E é muito comum a gente ter salas que não são muito bem tratadas acusticamente e o som reflete muito e traz um som feio pra gente. No microfone dinâmico, ele também vai rejeitar mais esse som rebatendo pela sala. Mas, em compensação, o microfone condensador é um microfone maravilhoso porque ele consegue captar muito melhor os sons, com mais detalhe dos sons. Então, se a gente quer gravar um violão e a gente quer gravar um negócio bem fraquinho, bem de leve, o dinâmico provavelmente não teria um resultado muito legal e provavelmente a gente teria que aumentar muito o ganho da interface e pode trazer ruído junto. No condensador, ele é mais sensível, ele vai conseguir captar essas minúcias com mais qualidade e vai funcionar bem melhor. Então, já que a gente está falando da sonoridade do condensador, vamos entrar no nosso segundo tópico aqui, a segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar especificamente da diferença da sonoridade entre esses microfones. Então, vamos lá. Eu vou ficar mais virado aqui pro dinâmico, vocês vão ouvir minha voz por esse microfone aqui. Inclusive, até agora, eu estava captando por esse. Vocês vão perceber que, agora que eu mudei pro microfone dinâmico, que tem muito menos agudos. O som ficou muito mais médio, ele ficou um pouco mais fechado. Então, a gente não tem tanto dos extremos do som que a gente tinha aqui no condenser. E também, tudo bem que eu estou falando relativamente alto, mas se eu estivesse falando baixinho, vocês ouviriam muito mais, vocês iam ouvir muito menos o nível de detalhe e provavelmente eu teria que aumentar, como eu falei, o ganho da minha interface e aumentar o ganho no computador. E isso traria ruído pro sinal do microfone. Então, isso pode estragar uma gravação. Lembrando que todas essas diferenças que a gente vai ouvir entre a sonoridade tem tudo a ver com a construção do microfone. Então, essa diferença vai ser devida à construção do microfone. Então, passando agora pro microfone condensador. Vocês vão ouvir minha voz de novo por esse microfone agora. Repara como o nível de detalhes aumenta muito mais. Vocês estão ouvindo provavelmente mais os meus S's, os T's, as articulações e um som muito mais cheio, muito mais completo, né? Então, grave, médio e agudo estão todos aí. Você vai ouvir tudo mais bonitinho, mais equilibrado. Eu não vou ter que aumentar muito o ganho da minha interface. Então, vai estar tudo mais limpo. O som vai chegar mais bonitinho. Mas, em compensação, se tiver rolando algum barulho lá fora, se não tiver nenhum tipo de isolamento acústico, ele vai captar muito mais do que um microfone dinâmico captaria. Mas, basicamente, esse trecho do vídeo é pra te mostrar a diferença de som entre o condensador e o microfone dinâmico. Então, vamos entrar no terceiro tópico agora, que é por que a gente vê muito mais o microfone condensador nos estúdios gravando voz do que um microfone dinâmico. Aqui são, basicamente, quatro motivos que isso acontece. O primeiro deles é o fato dele captar com muito mais fidelidade o som do que um microfone dinâmico. Como você viu agora nesse último tópico que a gente estava falando, grave, médio, agudo, super agudo, super grave, está tudo lá. O microfone não está deixando de captar nada. Principalmente quando a gente está falando de condensador de cápsula larga. Então, só pra relembrar, isso é um condensador de cápsula larga e isso é um de cápsula pequena. Não é o que a gente está falando agora nesse vídeo. Então, a gente está falando desse aqui. Então, isso é um caso à parte. Então, o segundo motivo que a gente vê muito mais o condensador sendo usado para voz no estúdio do que o dinâmico, é o lance da sensibilidade. Quando a gente está captando uma voz para uma música, a gente quer o maior nível de detalhe possível para depois, se a gente quiser, na mixagem, a gente pode estragar esse som, comprimir esse som, distorcer esse som, mas a gente vai fazer isso por opção própria. O som que vai chegar para a gente vai ser o som mais limpo possível, mais equilibrado possível. E o condensador faz isso muito melhor do que o dinâmico. Terceiro motivo. Então, o microfone dinâmico, a gente falou que ele é muito utilizado em shows, porque ele é um tijolo, basicamente, você pode passar em cima dele com um caminhão que ele vai continuar funcionando. Condensador, nesse caso, no estúdio, a gente não precisa de um microfone que seja super, super robusto assim, porque a gente tem um ambiente mais controlado. Então, o terceiro motivo que o condensador funciona bem no estúdio é isso. A gente pode sacrificar esse lance de ter um negócio hiper robusto, porque ele já é robusto o suficiente para o ambiente controlado que a gente tem no estúdio. E quarto e último motivo que eu acho que é o mais importante para o condensador ser utilizado em estúdio mais do que o dinâmico é a questão de tratamento acústico. Não só o tratamento acústico, como isolamento acústico. Então, a nossa sala vai ser isolada acusticamente do som externo. Isso vai evitar que o microfone capta barulho de ônibus passando na rua, de qualquer coisa passando em volta da gente, alguém mexendo com uma máquina de cortar grama. E também, estúdios normalmente são tratados acusticamente dentro do estúdio. Então, o som da sala é tratado para ele não ficar um monte de reflexões na parede, etc. E aí, o condensador vai funcionar muito, muito, muito bem nesse contexto. Então, é isso aí. Essas são as diferenças entre esses dois tipos de microfone, focando especificamente na gravação de voz. Obviamente, a minha recomendação é que se você tem o ambiente preparado, eu recomendo você comprar um microfone condensador muito legal que você vai usar ele para tudo, não só para voz, mas para gravar violão, para gravar bateria, você vai usar para tudo. E se você tem um ambiente que não é tão bem controlado, que tem muito vazamento de som, que tem reflexões feias na sala, eu recomendo você talvez investir num microfone dinâmico muito bom, que em geral vai ser mais barato do que investir em um condensador muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça que aqui embaixo no primeiro link da descrição está o meu curso Guia Definitivo de Produção Vocal. Se você clicar nesse link antes do dia 3 de fevereiro, vai aparecer uma lista de espera, basicamente, uma lista de e-mails para você receber um aviso quando o curso for lançado. Se você se inscrever nessa lista de e-mails, você ganha alguns bônus, então eu recomendo você entrar lá. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo ou quem sabe, te vejo lá no curso. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí